O vento tá revôo, cantador, tu presta atenção Vem tentar de cantar boi, passa a cantar O vento tá revôo, cantador, tu presta atenção Mire, Samuel, vai à direita... Vem, Samuel, vai à direita... Vai que ser, não dizia que é jovem your way Deixa minha, vai aqui, deixa minha Isso não acho é jovem donna Mas quer que ser, não dizia que é jovem your way A flora me morda, o vento nos arrecou Tá bom, tá bom. Vê, vem! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?